Eu comecei muito cedo a tocar minha viola Nunca tive professor e muito menos escola No meio do sertanejo se aprende a tocar na hora Não tem nada complicado com essas modas de agora Viola nas minhas mãos tem repique da catira Não há coração que aguente a minha viola caipira Jocando minha viola canto e danço recordado Nas festas que tem pantangos sou o primeiro convidado Meus ponteados de viola tem um som apaixonado Com a viola nos meus braços os aplausos são dobrados Viola nas minhas mãos tem repique da catira Não há coração que aguente a minha viola caipira Os pés que dançam catira levam ao cabo do fralida As mãos que plantam sementes na viola é destimida A mágoa do sertanejo sai numa moda sentira Com o caboclo e o leiro nunca perde a fé na vida Viola nas minhas mãos tem repique da catira Não há coração que aguente a minha viola caipira Não há coração que aguente a minha viola caipira